E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei aqui pra vocês um vídeo corrigindo todas as destruição de aliens do canal que estão errados. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então né galera, na época aí de 2016, 2017, 2018 que eu utilizava a WIC brasileira, cara, tava errado, tá ligado? Todos os destruições que eu uso com base na WIC brasileira nessa época aí, nesses anos, tá errado, tá ligado? Por causa que eu manjava errado, né? Acreditava que o XR8, ele era mais lento que o acelerado, né? Eu acreditava que o Alien X era onipotente, né? Tinha todas essas informações erradas que vinham através da WIC BR. Aí quando eu conheci a WIC americana, comecei a descobrir que elas sim tinham as informações verídicas, que eu poderia confiar nelas sobre o Ben 10, aí sim que começou a estar certo. Então eu peço desculpa pra vocês, porque são muitos vídeos do destruição de aliens que estão errados, só os mais recentes que estão corretos, né? Que eu tô usando informação verídica, mas na época tava errado, então eu peço mil desculpas, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra corrigir meu erro, né? Por causa que, assim, seria errado, né? Se eu deixasse o destruição de aliens lá, errar mesmo e corrigir isso, entendeu? Então tipo assim, você quer ter uma base de como é que seria uma batalha, por exemplo, do Chama vs o Fogo Fato, você usa ou o vídeo do destruição de aliens clássico vs o Alien Force, que tá certo aquele vídeo ali e tem essa batalha corrigida lá, você pode usar como base, mas também você pode usar esse vídeo aqui que vai ter todas as batalhas que estão erradas, tipo, tem algumas batalhas que... tem muitas batalhas do destruição de aliens que não tá, né? No vídeo do clássico vs o Alien Force, entendeu? Então todas as batalhas erradas vão tá aqui, então esse aqui é o link que você tem que usar de base pra uma batalha de aliens vs o Alien, entendeu? Tem muita gente que usa esse conceito de pegar vídeo antigo meu errado pra usar como base, tá ligado? Pra alguma informação mais, tem que usar esse aqui, beleza? Então vamos lá, começando pela que eu falei, né, o Chama vs o Fogo Fato, a primeira batalha, e cara, pra vocês verem o nível da burrice, eu disse que o Chama venceria essa batalha e que o Fogo Fato ele não poderia vencer, mesmo tendo o fator regenerativo, por causa que o Piccolo de Dragon Ball, ele tem a fraqueza de que se a cabeça dele for destruída, ele não vai mais se regenerar, mas cara, por que que eu fazia isso? Por que que eu comparava uma espécie de M&S com uma outra espécie, totalmente diferente da franquia Dragon Ball, e dizia que, ah, funcionava do mesmo jeito, são biologias diferentes, são universos diferentes, tá entendendo? O Metanozia não tem nada a ver com o Mekuzeidin, entendeu? Não tem nada a ver, o Fogo Fato ele já foi visto sendo cortado pelo disco do Gosling, todo cortado e conseguiu se regenerar, entendeu? Então não teria essa fraqueza ridícula aí que eu inventei comparando com o Piccolo de Dragon Ball, não tem nada a ver, tá ligado? Enfim, o Fogo Fato, ele venceria aí do Chama, como eu expliquei lá no clássico versus o Alien Force, e ele usaria o Metano e explodaria o Chama, e também tem força, né? Muita força o Fogo Fato tem, também tem poderes clorocinéticos, fitocinéticos, de controle de plantas, entendeu? Então, por causa desses fatores, o Fogo Fato seria o vencedor. Já a batalha do XLR8 versus o Acelerado, tipo, tá certo e errado. Por que que tá certo e errado? Por causa que o XLR8 é o vencedor, tá certo, só que tá errado, por causa que na época tinha desinformação. Como eu disse, a gente acreditava que o Acelerado era mais forte e mais rápido que o XLR8. Só que hoje em dia a gente sabe que não, por causa dos feitos do XLR8 na série. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, inclusive o mais recente é o vídeo que eu comparo a velocidade do Arraia Jato com o Acelerado com o XLR8. Eu vou clicar aí no caso, foi um vídeo sugerido pelo membro aqui do canal. Se vocês quiserem deixar muito like, comentar aí, hashtag XLR8, eu posso fazer um vídeo, tipo, não comparando o XLR8 com a velocidade de outro ar. Mas sim, explorar essa velocidade do XLR8, tipo, analisar quão rápido é o XLR8, pegando cena, analisando, entendeu? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas vocês têm que deixar muito like e comentar hashtag XLR8. Enfim, qual seria o motivo do XLR8 ganhar? É o que eu falei no vídeo do Amparando os 3, o Arraia Jato com o XLR8 e o Acelerado. Que é o controle da fricção que o XLR8 tem, que o Acelerado não tem, entendeu? Isso é o que faria ele vencer. Na época, eu confesso, eu admito que na época eu só fiz o XLR8 vencer por causa do fanboy. Por causa que na época a gente acreditava que o Acelerado era mais rápido, né? Então não tinha como o XLR8 ganhar dele. Mas pelo fanboy, né? Que o XLR8 tem o maior de favorito, eu acabei botando pra ele vencer. Mas hoje em dia não tem como usar esse negócio de fanboy, por causa que hoje em dia tem informações verídicas e tudo mais. Então o XLR8, por ser mais rápido, ter o controle da fricção, coisa que o Acelerado não tem, ele não tem controle da velocidade dele, não consegue frear. Para que o XLR8 seria o vencedor. Besouro vs Glutão, daria Glutão sim. Eu lembro que na época muita gente comentava, ah, o Daniel só coloca pros Aliens clássicos vencerem. Mas cara, é porque é tipo assim. Ó, vamos lá. Esse vídeo aí falta muita informação por causa que tem muitas informações que eu não tinha na época e hoje eu tenho. Que no caso é o quê? O Derek confirmou que o Glutão pode comer tanto alimentos orgânicos quanto inorgânicos. Na época, o que eu dizia pra vocês, né? Eu lembro que eu fazia lá o curioso sobre o Glutão. Eu falava que o Glutão puro, ele não poderia comer alimentos orgânicos. Pelo fato de que o Glutão, no clássico, no episódio BNDES contra os Estradeiros, ele não conseguiu digerir as pizzas, né? Aí no Força Alienígena, no Glutão Turvo, ele conseguiu digerir o seu sorvete que eu disse. Ah, então o Glutão Turvo, ele pode sim digerir alimentos orgânicos e os puros não. Mas não é assim que funciona. Por causa que no Força Alienígena não existia esse negócio de puro e turvo, entendeu? Era só o Glutão que a gente conhece, só que com a aparência diferente. Só em um universo que eles foram considerar esse negócio de puro e turvo, de subespécie. Mas eles não tinham, entendeu? Então a gente considera que dentro do universo da série, os gourmandes, eles sempre puderam, né? Não tem esse negócio de não poder. Antes de agora pode, eles sempre puderam sim comer alimentos orgânicos e inorgânicos. O que acontece é que no clássico, o Glutão, por ser inexperiente, ele não sabia fazer isso, entendeu? Ele não conseguiu comer ali o alimento orgânico. Então a justificativa é essa dentro do universo da série. Fora do universo da série, pra você dizer que o Dereck faz retcon, mas não foi um retcon do Dereck. Foi um retcon em força alienígena, palavras sábias do nosso querido Duncan Roleal. Ele falou assim, que não faz sentido o Glutão não poder comer alimentos orgânicos, tá ligado? Quase que limita ele, entendeu? Porque é verdade. Em um universo a gente é apresentado a dimensão de bolso compartilhada dos gourmandes. Tudo que eles comem vão pra essa dimensão de bolso. É porque é que um alimento da terra, uma pizza, um sorvete, não pode ser digerido ali, tá ligado? Vai fazer mal pra dimensão de bolso, entendeu? Não faz sentido. Por isso que foi feito esse retcon em que o Glutão pode sim comer alimentos orgânicos quanto inorgânicos. Agora o Besouro não foi falado se ele pode comer alimentos orgânicos, entendeu? A gente sabe que ele pode comer inorgânicos, que já foi mostrado. Mas alimentos que a gente come, né? Alimentos humanos, não foi mostrado que ele pode fazer isso. Só que o que daria a vitória pro Glutão? É assim, em quesito força, né? A gente sempre compara a força dos aliens. O Besouro, ele tem mais força. Se for, assim, uma batalha física, o Besouro, ele tem mais vantagem. Ele pode atacar como se fosse um rinocerão usando chifre. Mas, assim, em velocidade, assim, de comer, o Besouro, ele usa as mãos. E ele também tem uma frescura que ele gosta de saborear o alimento, né? Ele preferiu comer alguma parte do carro do Kevin do que comer terra. O Glutão não tem isso. Ele come o que ele vê na frente, ele come lá, digeta, entendeu? Também, ele, como foi mostrado no episódio do problema de estômago, os gourmandes, eles usam todos os lugs, né? Que é aquela gósmica explosiva que eles soltam. Ele pode usar aquilo ali pra pegar impulso e sair voando. Isso é a forma de eles se locomoverem de um planeta pro outro. Aí o Glutão poderia fazer isso, né? Pra ser um feito, assim, de agilidade contra o Besouro. E também, como ele tem as línguas, dá mais velocidade pra ele comer as coisas mais rápidas que o Besouro tem que pegar com a mão, entendeu? Tipo, o Besouro vai lá, pega uma terra, aí o Glutão usa a língua pra tomar essa terra da mão dele, entendeu? E o próprio Glutão poderia comer o Besouro, tá entendendo? Aí, isso daria a vitória ao Glutão. A batalha 4, né? O episódio 4, que é a batalha dos aliens elétricos, o resultado dá o feedback, só que é aquele negócio, né? Que eu falei. Tá certo, tá. O resultado tá certo. Só que as informações, não, né? Tem muita desinformação nesse vídeo. Mas, assim, sendo assim, bem breve, né? Não tem muito detalhes, por causa que eu já fiz um vídeo ranqueando todos os aliens elétricos, né? Então, não tem por que eu me estender muito aqui. O feedback, ele seria o Vitorioso, por causa que ele é o alien elétrico mais poderoso, tudo mais. Ele pode absorver energia de universo. Uma das ilimitadas de energia, entendeu? Então, isso dá a vitória ao feedback. Já a batalha dos Spots Selvagens e do Isneriô, ela tá certa, né? O Spots Selvagens venceria, por causa que, tipo, por mais que os dois possam se esticar, o Spots Selvagens, ele é mais denso, entendeu? Isso dá mais vantagem a ele. O Isneriô é mais papel, né? Aquelas ataduras dele, tá entendendo? Não dá tanta vantagem, quesito, força pra ele. E, é claro, o Spots Selvagens tem as berinjelas pra fazer explosão no Isneriô. Um fato errado, né, que eu tenho que corrigir aqui, é que eu considerei que o Isneriô poderia usar Corruptura no Spots Selvagem. Que não faz sentido, por causa que... Corruptura, não. O Isneriô poderia usar Coródeo no Spots Selvagem. Só que não é uma coisa, assim, que tá certa, por causa que o Coródeo não é biológico do Step-Kun-Fan, entendeu? É uma coisa que eles podem armazenar dentro deles, como a Múmia fazia no Clássico, entendeu? Então, tem nada a ver. Tem muito roteirismo, né? Ele pega lá um Coródeo e usar na luta contra o Spots Selvagem. Isso é muita coincidência que ele tá com um Coródeo ali na batalha, tá entendendo? Agora, a batalha do Gax vs. Enormossau. Essa daí que eu tenho que me desculpar mesmo com vocês, por causa que, mano, é um negócio que não tem nada a ver, tá ligado? Foi mais fanfic do que análise nessa batalha, por causa que eu considerei poderes da continuidade original pra um alien do Reboot. Não pode, tá ligado? Porque são universos diferentes, entendeu? A biologia dos aliens, Caimira Sui Generis, que é a raça do Vilgax, né? É diferente do Reboot pra quando é no original. Tipo, no Reboot, é um poder biológico deles poderem disparar o raio laser. Agora, no original, não. No original, é um poder que o Vilgax adquiriu através do Desafio do Conquistador, absorvendo um dos heróis dos 10 mundos. Então, a biologia é diferente. Não tem como eu adicionar que o Gax, ele tem aquela forma, aquela lula gigante lá que o Vilgax se transforma no final de Alien Force, que ele é transformado em Supremacia. Não tem como, por causa que não foi confirmado que os Caimira Sui Generis no Reboot tem isso aí também. O mais ridículo é que eu considerei que o Vilgax poderia hackear o Omnitrix e fazer com que ele se transformasse na forma lucubra que o Vilgax se transformou no final de Supremacia. Não tem nada a ver. Não apareceu nem Diagon no Reboot pra eu fazer ele, tá entendendo? Então, assim, o que seria? Qual seria o correto nessa batalha? Ó, o Destruição de Arte tem umas regrinhas, né? Tipo, tem a regrinha de que o Omnitrix tem as funções, né? O Omnitrix originar, né? Do Definitivo, né? Porque a gente sempre considera que é o bem de Omnivés que ele tá batalhando a lei por causa que é o bem mais experiente. No caso, assim, do Gax por ser... Ele só ter sido usado pelo bem em 10 anos. Mas, mesmo assim, a gente considera o totalitário, entendeu? Do Arte. Não tem isso, tá ligado? Ah, o bem não sabe usar então não vai aparecer aqui no Destruição de Arte, não. Não, ele vai usar sim o poder aqui no Destruição de Arte porque a gente não considera esse negócio que ah, o bem não sabe usar tal poder. A gente usa aqui o totalitário. o diretor revelou que tal Arte pode fazer tal coisa a gente considera aqui. Tal personagem, tipo o Vilgax fez tal coisa a gente considera que o Vilgax pode fazer, entendeu? O Vilgax no reboot, tô dizendo, não o original. Outra coisa o Arte não pode virar bem, tá ligado? Tipo, ele pode ser assim receber um golpe muito poderoso e ser derrotado. Se for assim no desenho, né? A gente vê que o Omnitrix definitivo ele destransforma o bem quando ele recebe um golpe muito forte pro bem poder levantar e virar outro Arte. Aqui não tem isso. Não tem isso de virar outro Arte. É tal Arte específico. Esse tal Arte específico não pode virar bem e se transformar em outro Arte. Não é batalha de bem contra bem. E também a função do Omnitrix que impede o Fantasmático de possuir os Arte do Omnitrix a gente também considera. Eu vou falar mais sobre essa função quando chegar lá na parte das batalhas do Fantasmático. Essas são as regras, né? Então considerando que os Arte estão no totalitário o Gax nos primeiros momentos o Ben sem manjar do Vilgax de leve ele pisou numa montanha e rachou ela toda. Então imagine ele no auge da força dele, entendeu? Mesmo o Enormossauro que aqui eu usei o Enormossauro da quantidade original que na época não tinha o do Reboot, né? Então mesmo o Enormossauro ele tendo aquela força que ele tem e na forma crescida muito resistente mesmo assim o Gax tem uma força descomunal venceria ele. Também tem os Raio Laser, né? Poderia acertar o Enormossauro que seria um alface tem os tentáculos, entendeu? Tem todas essas vantagens que daria ele a vitória e se fosse contra o Enormossauro do Reboot o Gax venceria brincando. Ameaça Aquática versus Aquática daria sim ameaça Aquática criar um negócio Mano, só de lembrar eu já fico com vontade de rir. Outro exemplo a ideia aqui é mais fanfic do que análise colocava para o Enormossauro ter golpe golpe, tipo só deixa o Enormossauro é o perfurado fatal, tá entendendo? Eu criava um golpe para o Enormossauro Mano, não é assim, tá ligado? Não é para criar golpe é uma análise, tá ligado? A gente tem que usar os feitos que o Enormossauro pode usar não um feito assim criado por mim, tá entendendo? Eu não posso fazer isso porque é uma análise aqui, tá ligado? Então, se considera esse negócio esse negócio de perfurado fatal mas a gente considera que o Ameaça Aquática seria sim o vitorioso por causa que ele tem o exoesqueleto blindado os ataques do A4 que nem fazem nada nele, né? Além do que o A4 ele não se dá bem em temperaturas altas, né? Aí o Ameaça Aquática disparava ali água quente aí depois ele disparava água fria e dava um choque térreo, entendeu? O A4 não teria nem chance contra o Ameaça Aquática Agora a batalha dos aliens monstros chegou aí, né? A parte do Fantasma que eu tenho que explicar sobre a função do Onitrix não permitir que os Ectonurides eles possuam o corpo do usuário e é tipo uma função para proteger o portador não é que o quatro braços ele é imune à possessão do Ictonuride não, é que isso é uma função que o Onitrix protege o portador aí a gente considera aqui por quê? Você pode dizer ah, mas tá tirando o poder do Fantasmático Fantasmático desse jeito ele não vai ser totalitário por causa que ele não pode usar mas calma, deixa eu explicar é porque assim vai depender muito do cenário o Fantasmático vai poder usar o poder dele de possessão se ele estiver num cenário que tiver muita gente, né? que tiver uma galerinha ali ele possui as pessoas ou até mesmo ele usar o poder de possessão que o Zizker demonstrou no episódio de Cidade Fantasma que ele conseguiu transformar os Caimeras Sui Generis em seu exército de Ectonurides se o Fantasmático estiver no como a gente considera totalitário o Fantasmático poderia fazer isso ele estando no poder dele total de noite, né? que ele fica mais forte ele tira a capa fica mais forte pode disparar os raios e tudo mais aí ele pode usar o poder de possessão mas assim, o Vampiro, né? o Vampiro que ele também é um alien monstro aí ele tá nessa batalha tá, ó o Derek, ele confirmou que o Vampiro ele pode usar as corrupções dele pode usar o poder de possessão nos aliens do Benzarro entendeu? e o Benzarro, a gente sabe, né? que ele é um zumbi e teoricamente ele não tem uma mente ali pra controlar o Fantasmático o motivo do Fantasmático não poder possuir um zumbi é por causa disso, né? por causa que ele não tem uma mente pra ele poder controlar mas mesmo assim o Vampiro, ele consegue controlar a mente do Benzarro tá ligado? tipo, o Matrix ele tem uma capacidade adaptativa muito boa por causa que mesmo sendo ali ele pega o 1% do DNA do Benzarro consegue adaptar aos outros 99% dos aliens do zombie tricks né? que assim todos os aliens que não são do sistema Enor eles são aliens misturados com o zumbi entendeu? então o zombie tricks do Benzarro conseguiu adaptar isso pra transformar ele em alien zumbi entendeu? então isso mostra que ele é um tricks assim de respeito é um tricks funcional só que mesmo assim o Vampiro, ele pode usar as corrupções pra controlar eles e também é mais difícil tá ligado? é mais difícil você controlar um zumbido porque eu não sei que tem uma mente além pra poder controlar e ainda mais o Derek, ele confirmou que o Vampiro ele pode usar corrupções em objetos inanimados que tem uma mente aí considerando que ele pode usar as corrupções nesses seres então isso mostra que seria mais fácil de ele usar a possessão nos aliens dos aliens dos aliens dos aliens normais entendeu? mostrando aí que o Vampiro ele tem a capacidade de burlar a função dos aliens de proteger o usuário da possessão pois é que o fantasma ele não tem essa capacidade entendeu? então assim no quesito possessão o Vampiro ele é mais poderoso que o fantasma mesmo que os dois possam possuir em área que é a questão de poder fazer o exército do noriço se vai na força total dele se tiver de noite ali mas o Vampiro ele tem esse poder a mais por causa que ele pode burlar a função da proteção contra a possessão agora assim o quesito poder do fantasma que ele ganharia do Vampiro por causa que ele tem mais poderes ali o circuito que ele dá a tangibilidade a intangibilidade invisibilidade os raios ele tem todos esses poderes que fazem ele ser mais poderoso e no vídeo original eu considerei que ele seria o vencedor só que temos outros alix no caso aí o polrão que o Derek ele confirmou que o polrão ele pode usar vários gases de desenhos animais de HQ então isso dá a ele uma amplitude muito maior dos poderes dele isso boost as habilidades dele e ele também especificou que ele pode criar um gás que é daquela substância que Krabbe usou no clássico para deixar o protoplasma do fantasmático tangível ele virar um ser físico e não poder ficar intangível então isso já daria a vitória para o polrão contra o fantasmático só que assim nesse vídeo eu acredito que eu não tenho usado o Spantoide eu acredito que não só que o Spantoide pode ser considerado assim como um animonstro se o Spantoide estiver na parada menina não tem como não por causa que o Spantoide o poder dele é um negócio surreal por causa que desencaneu um medo primitivo no cérebro da pessoa mesmo que a pessoa não tenha ali um maior medo meu Deus eu não tenho medo de nada ver o rosto do Spantoide cria um medo das funções primitivas do cérebro aí você diz ah mas o Goku ele não teria medo do rosto do Spantoide cara o Goku ele não viu o pior só quem consegue olhar para o rosto do Spantoide sem sentir medo se viu uma coisa pior que o rosto dele são poucas pessoas que o Paradoxo a Mavrido eles viram o pior então eles podem ver o rosto do Spantoide de boa agora no tipo nenhum sapien celestial se ele não fizer nada se ele ficar paradão aí olhar para o rosto do Spantoide ele vai ter medo por causa que ele não viu o pior então enquanto mais o Goku que tem medo aí que tem medo da Tite no anime tem medo de agulha entendeu o Spantoide é um negócio de doido aí no caso eu consideraria tanto o Podrão quanto o Spantoide seria um dos vencedores só que eu tô só pra escolher um então se eu for pra escolher um o Spantoide venceria porque não tem como não né cara esse Spantoide é outro nível aí o Rat vs Cocorocoide na época foi o primeiro empate aqui da série destruição de arte só que hoje em dia eu tenho uma visão diferente sobre isso é o que o Rat a gente sabe que os Apoplexianos eles têm instintivamente os golpes né os golpes de decorar ali as intergalácticas entendeu agora o Cocorocoide ele só tem um estilo que é o estilo pé na cabeça mesmo que o Cocorocoide ele tenha a vantagem ali de ser mais rápido que o Rat o Rat ele tem a vantagem disso né de ter vários estilos de artes marciais ter a força né o cara conseguiu ali quebrar um tanque de guerra e também a raiva né tipo ele ficaria com raiva do Cocorocoide e venceria ele tá ligado então essa vitória seria pro Rat o Cromático vs Diamante essa batalha ela foi corrigida lá no clássico vs Alien Force porém naquele vídeo ali eu fiquei meio que indeciso eu fiquei meio tipo ah o Cromático na teoria ele seria mais forte que o Diamante só que na prática não é assim mas aqui eu vou considerar uns feitos do Sugilito eu não analisei no vídeo passado então aqui vai ser um complemento que vai chegar a um resultado diferente daquele lá porque lá eu tenho que escolher um aí eu escolhi o Diamante né eu escolhi o Diamante pra ser o vencedor só que aqui vamos fazer uma análise mais profunda a gente sabe que o Cromático ele é uma cópia genética do Sugilito que é o Guardião de Petrópolis então aí na lógica eu tornaria ele mais forte que os Petrópolis tipo dois poderes que eu não analisei no vídeo do Clássico Versoagem em Force foi a super velocidade do Cromático que é o Sugilito ele foi de da Terra pra Petrópolis muito rápido voou muito rápido então ele tem uma super velocidade que tipo o Diamante não ia conseguir não ia conseguir alcançar um bicho desse não tá ligado também o Vilgax ele usou o cristal do Sugilito pra cristalizar é um poder que até o Vini falou disso no vídeo dele dos poderes secretos dos Ares entendeu então o Cromático poderia muito bem usar esse poder eu considero um totalitário né porque o Cromático ele tem muitos poderes que não foram mostrar só que eu não posso analisar uma coisa que não foi mostrada eu tenho que analisar o que foi mostrado e essa cristalização apareceu então o Cromático poderia cristalizar os trajetos do Diamante se ele tentasse usar nele entendeu poderia usar isso ao seu favor a energia assim tipo o Cromático disparar poder energético não seria tão vantagem não daria tanta coisa por causa que o Diamante ele poderia refletir mesmo que ele fosse pego de surpresa ele poderia refletir mas o fato que o Cromático ele tem essa cristalização ele tem essa super velocidade e além da força por causa que o Darwin McTuff confirmou que o Cromático é mais forte que os metanoseanos o Fogo Fardo o Fogo Fardo no episódio de Os Agendantes dos Encanadores ele conseguiu com a força dele sair do portal do Nullificador que tem um vácuo muito grande mas o Fogo Fardo com a força dele conseguiu sair ele é muito forte o Cromático é mais forte ainda e o Diamante não tem tantos feitos de força quanto o Diamante então se o Cromático é mais forte que o Diamante dá aí a vitória a ele nesse vídeo aqui eu concluo que a vitória é do Cromático não querendo dizer que o vídeo do Destrução de Ares Clássico vai saber se fosse tá errado mas é que eu tive uma conclusão diferente porque teve algumas coisas que eu não analisei que são os feitos aí do Sugilito mas como nesse vídeo eu analisei tá aí o resultado Friagem vs Iguana Ártica esse foi o primeiro Destrução de Ares que eu considerei as formas supremas e bem daria certo também assim vamos lá em questão de gelo quem tem o melhor poder de gelar aí bom o Iguana Ártica ele tem um gelo tão gelado tão frio que pode congelar a lava e o Friagem pode comer lava ele pode comer lava não é à toa que os necrofrigianos eles vivem no planeta todo ouro que aí não é metade frio metade quente o planeta meio que deu por causa que eles não tem problema com temperaturas altas, baixas eles ficam de boa em relação a isso os filhos do Friagem os necrofrigianos quando estão bebês eles podem se alimentar de plasma solar e é engraçado por causa que o Friagem Supremo ele solta plasma ele dispara plasma então tem que pensar assim se o necrofrigiano quando ele é bebê ele come plasma e quando vira forma suprema ele solta plasma será que o Mano Supremo ele solta arroz de feijão tá ligado com brincadeiras à parte mas assim o Friagem ele tem um nível de criosinais muito mais poderoso controla o fluxo de gelo para usar contra o Alan que é um meio pironita e conseguiu ser o vitorioso lá na batalha também tem a intensibilidade o voo isso tudo dá uma vantagem para ele além dos combos do jogo fazer aquela clava de gelo contra o Igonar então o Friagem seria um vencedor tanto na forma normal quanto na forma suprema astrodáctilo versus arraia jato eu dei a vitória nesse vídeo para o astrodáctilo acredita ou não mas tipo assim olha a justificativa olha a outra burrice né eu disse assim o astrodáctilo ele é forte sabe por quê por causa que o enormossauro é bodybuilder e eles tem que lutar lá contra o predador deles piranópolis entendeu aí eu considerei isso que o astrodáctilo é forte por causa que vive no mesmo planeta do enormossauro no caso Terra Dino só que isso não tem nada a ver tá ligado o arraia jato sim que é mais forte que ele mostrou mais feito de força considerando totalitário o Ben Supremo ele usou a força do arraia jato para parar uma nave a gente sabe que o Ben Supremo ele usa o poder do ar ele não usa a nanotecnologia quem fazia isso era o Ben 10.000 do clássico e de todo jeito mesmo ele sendo um bem alternativo a gente considera os poderes dos Bens alternativos essa é a justificativa de a gente considerar os combos dos jogos é outra regra aqui do destruição de arraia a gente considera os combos dos jogos também porque faz sentido considerar o arraia jato tem essa força conseguiu segurar o enormossauro por alguns instantes com os pés também tem a questão da supervelocidade dele que a gente sabe que os bugs do Supremo no Tricks não existem então o arraia jato tem sim a supervelocidade que faz ele atravessar o hiperespaço tudo isso né o raio do Neuroshock isso tudo faz com que ele saia vitorioso na batalha contra o Astrodactyl Ultra T vs. Gosman bom na época eu tinha dito que o Ultra T não poderia se incrementar no disco do Gosman por causa que o Omnitrix e impedir que o Ultra T fizesse isso com o Gosman impedir que o Ultra T se incrementasse com um desses tem nada a ver isso aí no caso dessa batalha seria uma batalha rápida só que só que decisiva tá ligado tipo quem for mais rápido ele ganha por causa que o Gosman ele pode ele pode disparar ácido e ácido é a fraqueza do Ultra T como foi confirmado e o Ultra T é só incrementar no disco do Gosman explodir desativar ele venceria então quem for mais rápido ali ganharia no caso assim a gente analisar aqui quem seria mais rápido dos dois quem teria mais probabilidade de ganhar às vezes se considerar que o Gosman ele é um C assim mais gosmento mais maneabilidade ele seria mais ágil pra desviar do Ultra T tentaria disparar o raio do ouro o Gosman se desviaria e tudo mais o Ultra T tem que se incrementar ele se incrementasse poderia dar tempo do Gosman disparar um ácido e derrotar ele mas por outro lado o Ultra T também teria chance de se incrementar tipo ele dar um pulo assim aí se incrementar lá no disco do Gosman e vacilar se ele não conseguisse se desviar o Ultra T incrementasse então é uma faca de dois gumes tanto um quanto o outro pode ganhar tipo assim não é que seja um empate mas é porque vai depender de quem foi mais rápido então qualquer um pode vencer nessa batalha agora a batalha do Insectoid versus Escarábola então cara uma informação que eu não tinha na época que foi revelada depois é que o Insectoid ele pode usar metano só que assim o principal fator que ajudaria o Insectoid a vencer essa batalha seria o voo a capacidade dele de voar por causa que não tem como mesmo que o Escarábola ele fizesse uma bolona gigante assim como é que ele ia mirar no céu o bicho voando lá no céu aí o Escarábola não tem como jogar aquilo ali e acertar tá entendendo então pelo fato que o Escarábola também se ele vacila ele pode ficar preso na própria goza mas o Insectoid pode disparar goza vai ter o ferrão voa tem o metano tudo isso todas as atributos fariam com que o Insectoid seria vitorioso por causa que não tem muita coisa para o Escarábola fazer contra o Insectoid não então seria isso agora isso aí é cabuloso é uma análise bem difícil de fazer por causa que todos esses aí foram boostados depois apareceu várias informações adicionais sobre eles mas vamos lá no caso assim o Tartagira se ligar o Tartagira foi confirmado pelo Dwayne Macduff que ele pode usar feitiço ele pode usar magia aí imagina aí todos abre aí a wiki a wiki dos feitiços ou de feitiços que tem no universo PN10 claro ele não faria todos mas a grande maioria o Tartagira poderia usar aí também tem o NRG que é muito poderoso o Homem Sacotica que pode controlar diferentes tipos de fonte de água tem o Amfibio que lementa tem o Armato que foi confirmado pelo Danca que ele pode fazer dependendo do cenário ele pode fazer aí um terremoto de magnitude 10 tá ligado mas assim tem alguns poréns aí no caso do Amfibio ele tem o poder de lementes ele só pode fazer isso com os seres que tem pulsos eletromagnéticos no caso os seres humanos os osmosianos eles tem então ele pode ler sim a mente já que o Red ele conseguiu aí ler a mente do Kevin agora em compensação o Galápagos por exemplo o Red ele não leu a mente do Galápagos por causa que todo mundo estava desconfiado se ele era um espião do Agregor aí o Red poderia muito bem não eu vou ler a mente dele aqui para ver se ele é não fez isso por quê? por causa do Geochelone aéreos ele não tem essa biologia de ter o pulso eletromagnético entendeu? então essa é a justificativa agora por exemplo outras espécies eu acredito fielmente que o que um cérebro que está sendo ele tem o astrópode ele tem aí um pulso eletromagnético por causa que faz sentido que ele tem poder de eletricidade então o Fibio poderia sim ler a mente dele mas de todos os prédios ali não foi mostrado eu acredito que nenhum deles tem esse pulso eletromagnético então ele não poderia ler nenhum da galerinha de Androma e dali e no caso do Armato ele usava o terremoto de Magneto 10 não seriam todos que iriam iriam tomar dano e sair por causa que todo mundo ali pode voar praticamente tem uma messaquota que ele não voa mas ele pode impulsionar água assim para ficar longe do chão o Tartagira voa o Anfibio levita e o NRG ele é o único assim que se ele tiver dentro da armadura ele não vai poder voar então o NRG seria o único que seria prejudicado com esse terremoto aí do Armato só que assim a armadura de NRG ela é bastante resistente a gente sabe disso e também cara o NRG dentro da armadura ele é bem limitado é claro ele não tem todos os poderes dele estando dentro da armadura só que mesmo que estando dentro da armadura ele é muito poderoso por causa que ele conseguiu fazer uma lava lá quando ele estava lutando contra a Gwen então imagina o NRG fora da armadura aí ele tem aquele subtraje ao universo ele tira o subtraje e absorve a energia toda a energia em volta dele ele fica naquela forma gigante ele pode absorver até o anfíbio ele poderia derrotar o anfíbio assim absorvendo a energia dele ficando gigantão aí não teria condição não da galerinha de Andromeda vencer do NRG porque ele estaria muito poderoso mas assim tirando o NRG outros que poderiam vencer tipo o anfíbio poderia vencer o ameaça 4 ou o ameaça 4 poderia vencer o anfíbio depende de quem for mais rápido por causa que um é a fraqueza do outro e o armado ele é fraco a eletricidade então o anfíbio poderia derrotar ele agora o NRG ninguém poderia derrotar e o Tartagiri o Tartagiri eu não falei que ele poderia usar magia ele pode sim pode usar magia o Ben não sabe usar mas como consideram totalitário o Tartagiri pode usar magia sim mas assim não teve nenhuma magia mostrada que pode vencer radiação por causa que se tivesse a aguinha teria usado contra o Pandor lá no episódio que é demais para aturar também no episódio de Absoluto Part 1 que ela luta contra o NRG ela só se esconde só fez o escudo para se proteger da lava do NRG mas ela não usou nenhum feitiço que anulasse radiação ou coisa assim então por esse fator mesmo que o NRG está na mira ele não vai perder para o Tartagiri ele seria aí o vencedor da batalha dos Aires de Andromeda essa foi difícil 4 Braços versus Enormossauro nessa aí o Enormossauro venceria por causa que por mais que o 4 Braços seja mais forte que o Enormossauro o Enormossauro na forma crescida ele é mais forte que o 4 Braços o 4 Braços poderia tentar usar o ataque tipo pular que dá um socão no Enormossauro mas o Enormossauro poderia usar o tamanho dele e a força ao seu favor ele usar aquele golpe que ele usou no videogame aquele golpe de sumo que ele usou contra o robô do Arague no 4 Braços ele poderia usar a força e o tamanho dele ao seu favor na forma base ele é mais fraco que o 4 Braços mas logicamente ele estaria aí na sua forma crescida que é a forma mais poderosa no Universo muita gente pensa que ele não pode mas ele pode sim crescer ele não perdeu esse poder no Universo ele só não usou entendeu então ele poderia sim o Enormossauro seria o vitorioso da batalha contra o 4 Braços Bullfrag vs Crash Hover pra quem não viu o Kawan o animador ele fez um vídeo falando do Bullfrag que ele não é um alien inútil se for usar de maneira correta ele é bom se você não viu clicar aí no card mas enfim por mais que ele seja um alien bom e tudo mais o Crash Hover ele tem um exoesqueleto igual o Ameaça Aquática tem e o Crash Hover ele é muito rápido ele pode pular de um canto para outro muito rápido a cabeça dele é muito resistente ele conseguiu bater com um míssel ali então por esses fatores o Crash Hover venceria da batalha contra o Bullfrag NRG vs Chama da NRG porque não tem como o Chama ele usar poderes pirocinéticos contra o NRG não ia fazer nada então o NRG é muito poderoso é o que eu falei na batalha da galerinha de Andrômeda o NRG é muito poderoso tirava o traje sobre o traje absorvia a energia ficava grandão o Chama não ia ter muita coisa para fazer contra ele não Friagem vs Fantasmático essa daí eu tenho que pedir desculpa para o Fantasmático por causa que eu fui muito injusto com ele por causa que ok eu coloquei aí que o Fantasmático ele usaria a forma dele sem capa contra o Friagem Supremo eu justifiquei que não o Friagem Supremo está no mesmo nível do Fantasmático fora da capa só que não é um ser de milhões de anos teóricos no pior cenário possível contra um ser que não é evoluído nem milhões de anos teóricos no pior cenário possível é um ser normal ali não é uma evolução é só a forma verdadeira dele eu fui meio injusto com o Fantasmático mas assim a batalha essa batalha já foi corrigida no vídeo do clássico do Alien Force só que aqui eu vou dar uma adição tipo assim foi confirmado que um Ectonorita ele pode possuir o corpo de um Necrofrigiano só que aí é que tá eu falei do negócio da função do Omnitrix que permite com que o Fantasmático não consiga possuir o bem quando está transformado numa forma Alienígena então isso aí não seria possível e também por causa de outros fatores tipo o Fantasmático ele fica intangível e o Friagem também é intangível que o intangível cancela cancela entendeu só que assim o Fantasmático ele pode estar físico ele pode estar tangível aí o Friagem entra mais rápido aí entrar dentro dele congelar o Fantasmático não se dá bem com gelo então ele perderia pro Friagem como eu falei no vídeo lá a vitória dessa vez seria pro Friagem e Abrete versus Ultra T cara nessa daí eu fiz eu dei até lição de moral nesse destruição de Ales eu disse não o Ultra T foi ultra desumilde foi o contrário o Ultra T destruição de Ales foi ultra desumilde por causa que ele subestimou o Diabrete pelo tamanhozinho dele aí no final ele perdeu por causa disso aí a lição de moral foi essa nunca subestime seu inimigo mas assim não é isso não é isso que vai dar o resultado final a gente tem que analisar melhor por causa que assim o Diabrete é o reparos improvisados versus a atualização no caso o cara o Ultra T ele se incrementa na máquina e ele ele faz uma atualização não seria tão fácil assim o Diabrete desmontar entendeu então acredito que o Diabrete ele ia buscar alguma outra coisa no cenário que lógico no caso deles especificamente exclusivamente para eles ter que ter coisas no cenário para eles poderem aprimorar construir destruir então o Diabrete ele caçaria ali alguma coisa diferente do vídeo original eu não vou colocar que ele faria uma máquina com campos eletromagnéticos por causa que isso é roteirismo que por ser muita coincidência ter os equipamentos ter tudo ali para o Diabrete poder fazer justo a fraqueza do Ultra T então ele poderia fazer alguma máquina ali para usar contra o Ultra T que por outro lado ele poderia se incrementar na máquina do Diabrete e destruir e usar contra o próprio Diabrete entendeu e o Diabrete é pequenininho ele é ágil ele poderia desviar dos raios do Ultra T porém o Ultra T é mais forte ele incrementa deixa o bagulho muito mais atualizado o Ultra T venceria essa batalha não tem como para o Diabrete Besta vs Macacaranha essa aqui é uma batalha que é justa eles usarem a forma suprema no destruição de áreas do clássico vs Viren Force eu não permiti que eles usassem por causa que era um Battle Royale tinha vários áreas aí eu não permiti que eles usassem a forma suprema como aqui é X1 então eles podem usar então o resultado aqui vai ser diferente no caso o Macacaranha vai ganhar do Beixo Supremo por causa que mesmo que o Beixo tenha os cintos desaguçados que torna ele mais ágil ter mais agilidade que o Macaco mas o Beixo Supremo ele não acrescenta muita coisa o maior PD que é acrescentado pro Beixo na forma suprema que ele fala é só isso mas não tem as coisas assim mais cabulosas um super poder agora o Macacaranha Supremo é muito mais poderoso que o Macacaranha normal ele usava lá a esteia prendia o Beixo Supremo usava a força lá as patas de aranha entendeu então o Macacaranha Supremo venceria nessa batalha feedback 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 versus cromático bom eu já falei aqui do potencial do cromático na análise do cromático com esse diamante porém agora a gente está falando do feedback porque feedback é cabuloso demais o bicho você sabe que ele é pelão por causa que o cromático ele tem um certo limite de absorção por mais que ele seja poderoso tem vários poderes ele tem um limite de absorção agora o feedback não o feedback pode absorver uma quantidade infinita de energia e pode absorver energia de vários universos entendeu então o bagulho é cabuloso imagina aí eles fazerem uma luta no estilo cromático versus glutante um dispara o outro come um disparo o outro absorve fica naquele loop no caso do cromático e do feedback não seria assim por causa que o feedback tipo assim tudo que o cromático jogasse pra ele ele ia absorvendo e ia ficar armazenando essa energia aí ele fazia tipo por exemplo aquela gankidama lá aí ele disparava no cromático o cromático absorvia ele disparava de volta pro feedback aí ele ia acumulando ele ia acumulando energia e não ia acabar por causa que o feedback ele tem a quantidade ele pode absorver uma quantidade infinita agora o cromático não chegaria uma hora ali que ele ia cansar não ia poder mais absorver e ser energia demais pra ele poder armazenar e se lascar nessa batalha assim no quesito força a gente tem que analisar a força também o cromático ele seria mais forte mais rápido que o feedback isso aí a gente tem que concordar ele daria um trabalho ali pro feedback no sentido de batalha física mas assim eu acredito que a batalha da elite 2 seria mais energética mesmo porque o poder de eles é focado nisso então esse fator esse fator do feedback poder absorver quantidade infinita e também porque ele poderia absorver o próprio cromático o cromático é um ser de luz própria ele é um ser baseado em energia que luz é energia tanto que os ectonoristas não podem possuir um cristal sap por causa disso que eles tem a luz a própria luz dentro deles então o feedback poderia absorver todos esses fator de absorver quantidade infinita de energia faria o feedback ser o vencedor a batalha dos aliens voadores foi o vencedor nesse vídeo original só que assim vamos analisar melhor por causa que é o que eu falei agora eu tenho novas informações então eu posso usar a favor desse vídeo aqui pra corrigir aquela destruição de aliens ali por causa que cara eu fui muito injusto com o nanomek o que eu fiz com o nanomek nesse vídeo eu coloquei pra ele entrar dentro do pesquedush algum dos aliens derrotou o pesquedush e consequentemente derrotou o nanomek e o nanomek não fez nada só ficou lá dentro do pesquedush e perdeu os dois juntos entendeu só que cara o nanomek assim eu acredito que ele perderia fácil por causa do pequeno porte dele por causa que isso atrapalha perdeu por uma raquete tá ligado mesmo que ele tenha adaptabilidade ele poderia sim derrotar alguns aliens um dos aliens que ele poderia derrotar seria sim a pesquedush assim como no vídeo original era só ele entrar dentro da pesquedush da adaptabilidade pra derrotar ela mas assim o friagem ele não poderia fazer essa adaptabilidade por causa que ele fica intangível entendeu então eu acredito que com ele não funcionaria mas assim falando da pesquedush ela é muito poderosa eu poderia colocar todo mundo pra dormir ali só que o vairra vencedor dessa batalha sabe quem seria seria o vampiro por causa que é o que eu falei o vampiro ele burla a função do nitrix de proteger o usuário o usuário da possessão e poderia possuir usar a corruptura em todo mundo ali e controlar inclusive no friagem absorver a energia vital assim que a pesquedush que a pesquedush usasse o pózinho dela nele o arraia jato iria derrotar o astrodak como foi na parte deles mas o verdadeiro vencedor aí que é muito poderoso seria o vampiro e chegamos aí a eco eco versus idem que dá sim eco eco por causa que uma das informações que eu tenho a adicionar a mais nesse vídeo aqui é que o idem só no clássico ele tem aquela fraqueza de que quando um clone do idem sentia dor todos os outros compartilhavam a mesma sensação no universo ele perde essa fraqueza e também que no clássico ele se multiplicava lento como se ele tivesse como se fosse uma célula tipo se separando assim né agora no universo ele se multiplica rápido que nem o eco eco mas assim mesmo com tudo isso o eco eco ele é mais forte ele tem os poderes sônicos então isso era como que o eco eco fosse sim o vencedor pronto agora os próximos destruição reais que tem aí eu não vou falar nesse vídeo aqui por causa que tipo o os próximos dois são o refeito que eu já falei aqui né chama o fogo fato quem ganhou fogo fato x128 vezes acelerado quem ganha é o x128ha já fiz a correção aqui agora enxurrada ameaça aquática eu já fiz um vídeo comparando eles dois tipo quem é o melhor ameaça aquática ou enxurrada isso foi basicamente um remake desse vídeo do texto de sondanhagens entendeu então não precisa eu analisar tanto aqui se você não viu é só ficar no card aí a batalha do Zaino Supremo tipo assim tem algumas informações que não tinha na época, né, que eu poderia usar aqui, mas eu posso refazer esse vídeo, fazer um remake desse vídeo que eu acho que compensaria mais. Agora as batalhas do Alien X, tipo, Alien X vs Anos, Alien X vs Tribunal Vivo esses daí também eu tô pretendendo desde muito tempo, desde 2019 2020, tava pensando em fazer remake desses vídeos aí, porque tão errado, naquela época eu acreditava que o Alien X tinha a onipotência, mas a gente sabe que tem sem onipotência, então dá pra fazer remake desses vídeos. O Bala de Canhão vs o Portal, é um vídeo assim, que é mais da opinião, foi mais da opinião do público, parece que eu só fiz análise lá do que aqui, tá, o Alien poderia fazer, que tá, o Alien poderia fazer e deixei aí pra vocês escolherem quem seria o vencedor, então é mais da opinião do público. Aí bem eu, vai se contratem tá certo, a batalha dos Alien X vs inscritos tá certo, por causa que não tem como passar a desinformação, por causa que é um vídeo de fanalys, né, e os demais aí tá, tão tudo certo todos que ocorrem de aqui tão errados mas já fiz um vídeo aí pra vocês usarem de base, pra vocês poderem poder paralisar esse conceito de que ah, pegar vídeo antigo do Daniel, pra usar de base, pra dizer que tal, a gente seria tal não, usa esse vídeo aqui, por mais que ele tenha sido muito grande, mas porque é uma análise bem verídica, completinha aqui pra vocês, então espero que vocês tenham gostado comentar aí a opinião de vocês o que é que vocês acham, e também comentar aí quais próximos destruição diários eu posso trazer aqui pro meu canal, eu já tenho em mente assim, alguns que eu posso trazer, já tava pensando nesse tempo que eu fiquei sem fazer na descrição diários, mas eu vou fazer um muito cabuloso, é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível seja membro, e também participa aí do meu server do Discord da União 10 tem vários youtubers de bens participando desse server também, ativa o sininho falou e tchau